No Diversidade de hoje a gente mostra tudo o que rolou na premiação da primeira mostra de cinema infantil da região. Há pouco mais de um mês você viu aqui no programa o anúncio de um evento que buscava incentivar a produção audiovisual das crianças da região. A mostra de cinema infantil teve mais de mil filmes inscritos produzidos por meninos e meninas de seis municípios. Todos os vídeos foram exibidos no começo de outubro numa série de lives. As três melhores produções de cada cidade foram premiadas com caixas de filmes infantis de sucesso. A cerimônia de entrega aconteceu no Cine Itaúna com direito a apresentações artísticas, bate-papo online com o cineasta Elvésio Raton e sessão de filme com pipoca e refrigerante. Vai estar rolando aqui o bate-papo com o Alvésio Raton e o teatro Luzes e Companhias de Uba Poranga e essa apresentação do projeto Barulhinho Bom, que é um projeto da cidade de Inhapim, que é de círculos, né? Garotos de perna de pau, crianças de perna de pau, de marabares. É um projeto que já acontece lá em Inhapim há alguns anos, que é muito fantástico. Então a gente resolveu trazer aqui para a mostra de cinema infantil. O cinema é sempre uma magia, sempre desperta, né? A gente está aqui numa sala de cinema e muitas dessas crianças não puderam estar numa sala de cinema. Mas imagina a primeira vez estar numa sala de cinema e assistir os seus próprios filmes. Seria muito bacana, né? Então a mostra de cinema infantil é isso. Essa iniciativa partiu por parte do Vinícius, o organizador do evento. Ele entrou em contato com o cinema, com o Cine Itaúna, com a equipe, e a gente tinha essa possibilidade de aqui sediar, o espaço sediar esse evento. E a gente atendeu da melhor forma possível, né? Como a gente tem feito com vários outros tipos de evento, a gente viu que há essa possibilidade e a gente atendeu o pedido dele. Muitas crianças que não têm a possibilidade de vir constantemente ao cinema, né? E a gente vê, igual o Vinícius mesmo disse, são mais de 80% de crianças que nunca vieram ao cinema. Então, assim, a gente se sente muito gratificante de estar realizando o sonho de crianças que possam ver um filme numa tela grande e tal, ficar deslumbrado. E essa iniciativa, né? A gente estar presente no evento, isso foi muito gratificante para nós. A gente tem aqui como se fosse um ponto turístico da cidade também, né? E o cinema, assim, está presente tanto aqui nas pessoas da cidade como na região. Então, faz parte de várias famílias, entendeu? E a gente fica bastante feliz quando vem pessoas de fora prestigiar os eventos locais, entendeu? Prestigiar as iniciativas locais. E é muito gratificante para nós esse tipo de evento acontecer aqui no cinema, acontecer aqui na cidade, né? E abranger todo o território aqui, as cidades vizinhas. Veja, assim, de grande importância como que esse reflexo tem feito efeito diretamente no coração, na vida e na casa dessas crianças. Entenderam ali o produto que elas mesmas fizeram, produziram, dirigiram, atuaram. E algumas delas aí foram premiadas. Entender esse lugar de iniciativa, onde você acredita no potencial e na criatividade de uma criança, e que ela também acredita no poder da imaginação, do potencial que ela vem desenvolvendo, é muito grandioso. Eu vim de uma área lá da onde eu morava, Espírito Santo, onde a minha escola realmente, ela motivava, incentivava a gente. Porém, eu vim mais da área do teatro. E não é muito diferente. Porque a gente trabalha com pessoas, a gente trabalha com imaginação. E essa sementinha que foi brotada em mim bem quando eu era pequenininha, graças a Deus, tem um reflexo bem diferente na minha vida hoje em dia, perante a arte. Então, assim, eu estou muito feliz de poder estar aqui, sendo apresentadora desse grande evento, onde pôde contribuir para a região em massa, gente. Foi muito produto bom, foi muito material bom que foram enviados ali de uma maneira online. Então, eu estou muito feliz de poder somar, estar aqui hoje no Cine Itaú, onde muitas coisas bonitas aconteceram, em que tempo de pandemia, infelizmente, precisou ali, está fechado. Como nós, artistas, muitas vezes precisamos parar de produzir devido à pandemia. Mas a gente está voltando de pouquinho a pouquinho. Eu estou muito feliz com essas famílias que acreditaram e deixaram, principalmente, a arte entrar dentro de casa. Eu dou aula de teatro para crianças, né, acima de três anos de idade. Ângel, é muito maravilhoso isso. Porque, realmente, quando a gente vem crescendo, a gente vai se tornando uma vida adulta, a gente cria bloqueios, a gente cria repulsa, a gente cria lugares ali de estar, ao mesmo tempo, não estando bem nesses lugares. Então, assim, poder trabalhar isso na infância, na primeira infância, você pode ter certeza que você vai ser um jovem, um adulto com potencial e um diferencial bem grande, bem distante mesmo, gente. E isso vale, a arte vale para qualquer idade. É igual eu estou te falando, as pessoas que realmente começam ali, desde a sua infância, já estando nesse ambiente, já se jogando para que isso aconteça de uma maneira espontânea, ela traz, sim, um diferencial com ela. Mas você, adulto, está aí do outro lado, que quer, faça alguma coisa voltada à arte, principalmente teatro, aí eu levantando a minha bandeira. Mas, assim, é algo que eu acredito muito. A arte vem A-R-T-E, ar. Tá aí, ó, é para todo mundo. É uma necessidade igual respirar. Oxigênio, ar. Então, venha fazer arte também. E estamos de volta com o Diversidade, hoje mostrando a cerimônia de premiação da Mostra de Cinema Infantil. O festival foi uma iniciativa do Cinema na Comunidade, em parceria com municípios da região. Durante esse evento, aconteceu um bate-papo online com o cineasta Elvésio Raton. Ele dirigiu o filme O Menino Maluquinho, inspirado na obra do caratinguense Ziraldo. As crianças puderam fazer perguntas para ele, que respondeu em tempo real por meio de videoconferência. Outro destaque da cerimônia foi a apresentação da peça A Bruxinha de Minissaia, do grupo de teatro Luzes e Companhia de Ubaporanga. Eles participaram também das lives da Mostra e fizeram parte da comissão julgadora que elegeu os filmes premiados. Esse teatro começou com duas professoras aposentadas, eu e a minha colega Luzia. A gente já fazia esse trabalho escolar e, quando nós nos aposentamos, sentimos que havia essa vaga, não tinha esse entretenimento no município, ficou desfalcado. Então, nós resolvemos fazer, nós fomos convidadas a fazer duas peças para a Secretaria de Educação e aí nós animamos a montar o grupo. Nós fazemos esse trabalho, é um trabalho voluntário, né? Todo o nosso trabalho é feito com nossos recursos, são simples, são improvisados, mas o que mais nos motiva é esse encantamento que a criança tem pela fantasia, pelo mundo imaginário, né? Pela se vestir, transvestir e as historinhas em si. Quando a gente olha da plateia, que vê aquele olhinho parado, né? É muito significativo para a gente. Às vezes chega uma criança, chega, pega na roupa da gente e fala você é bruxa mesmo. Então, assim, eles saem daquela realidade. E esse trabalho começou nas escolas, até hoje a gente vai em escolas, né? E eventos mais da região. Nós participamos em várias cidades da região como convidadas. Como eu disse, o nosso grupo é voluntário. A gente não cobra taxa nenhuma, só algumas coisinhas, né? Para manter, né? O transporte, um lanchinho para as crianças e tal. Nós já estivemos aqui no Arteiros, no aniversário da Marilene Godinha, aqui em Caratinga. E nas outras cidades, sempre que tem algum evento cultural, alguma coisa assim que é voltada para a criança, a gente está lá participando. E nós participamos também do grupo do Casarão das Artes, desde 2014, mais ou menos. E agora a gente faz também oficinas lá na Merakia. A Bia sempre convida a gente em julho, em janeiro. Então, a gente vai lá e tem uns dois dias que a gente dá oficina para as crianças. A expectativa é que a gente retorne, né? Com mais, assim, valorização. Eu falei com o Vinícius, essa amostra, ela deu um tchampo no nosso grupo, porque a gente estava um pouco adormecido, né? E agora a gente está indo com força total. E agora a gente está indo com força total. A gente espera que essa iniciativa inspire as crianças a se interessar cada dia mais pelas artes. Quem quiser rever as lives da amostra de cinema infantil, pode procurar no YouTube, no canal Projeto Cine Clube. Os três dias de transmissão estão lá. E o Diversidade fica por aqui. Um abraço para você e até a semana que vem.